A gente veio, na realidade, conferir o que a gente já esperava, um sucesso retumbante da Seafood. Ninguém melhor do que a Valesca Ciré, que é a rede dessa feira, para nos contar. Foi um sucesso maravilhoso, Valesca. É isso, a gente está muito feliz, né? É olhar para esses corredores e ver como esse evento se tornou um ponto de encontro do segmento de pescado, né? Seja a indústria, produtores, varejo, food service, fornecedores de serviços e produtos. Então, é muito bom, né? A gente está aqui com um coração muito aquecido de poder reunir todo mundo e, principalmente, gerar negócios. Eu acho que o foco é esse. As empresas aqui presentes puderam conversar com as outras, fazer networking, ver as oportunidades, ver a inovação, tem lançamento de produtos. Então, eu vi muito cuidado, muito carinho de toda a indústria de pescado para receber aqui os nossos visitantes. E eu entrevistei o ministro da Pesca, mostra o prestígio da feira, e ele se mostrou muito aberto e muito feliz pelo acontecimento da feira. Ele foi muito... com palavras muito gratas ao evento. Exato. Assim, para nós foi uma honra poder ter esse evento prestigiado pelo ministro, por toda a sua equipe. Um setor desse, o setor do tamanho do pescado, precisava realmente ter um ministério. Então, estamos felizes com essa materialização da importância do setor. E eu acho que a grande mensagem de todas as autoridades que passaram aqui foi de muito diálogo, de abertura. O ministro falou em abertura, nós tivemos também a presença do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, que também falou de portas abertas para o diálogo. Então, acho que assim, é o momento, todo mundo muito disposto a ouvir o setor, a entender mais, reconhecer que não conhece ainda tudo, que precisa aprender, que está aprendendo, mais disposto a identificar quais são as melhores oportunidades para esse mercado que é gigantesco. E esse mercado, aguardem, vai crescer muito, 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 pelas mãos da Valesca e pela sabedoria do Abdala, Jami Abdala. A gente continua. Obrigado, Valesca. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco, expositores, visitantes, toda a equipe. E que venha 2024. Que venha. Continuamos. Até já. Tchau.